Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez galera, estamos aqui num vídeo super rápido, porque hoje estou soltando pra vocês o resultado do sorteio das Kiss de Castle Story galera, então vamos lá, entrou muita gente no sorteio, muita gente mesmo, mas ele chegou ao final e vamos lá então. Então, antes da gente pegar os vencedores, vamos primeiro deletar as entradas inválidas que alguém entrou de um jeito que não devia e a gente só vai deletar, ok? E vamos lá então para os 3 grandes ganhadores, quem será? Sonho e os tambores, draw winners, beleza, olha só, tem 339 pessoas que entraram, 3 ganhadores potenciais, vamos lá, e beleza! Os ganhadores foram José, Lírio, Cunha, Figueiredo, o Daniel Mucarzel e o Neon Games, eu vou entrar entrando em contato com vocês galera, aqui vai estar já no e-mail, beleza? Então parabéns aos ganhadores, aproveitem o jogo e é isso aí galera, um grande abraço, fiquem bem e aproveitem as Kiss, falou!